Aê, tá aí? Aê, gostei! Olá, belas e belas, galera, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que é contando um pouquinho, né? É um... é... Vou fazer que nem contadores de histórias do YouTube, né, gente? É o seguinte, eu vou contar uma história pra vocês. E não liguem pro barulho que é aspirador de pó, pelo amor de Deus, tá? Porque não tem como não deixarem aspirar ali, então, né? Gente, hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo ontem. Um dia de azar. Gente, eu não tô falando um dia de azar, tipo derramar água na camisa, no colégio. Não, eu não tô falando disso, que seria bem pior, né, mas tudo bem. Não, eu não tô falando disso, gente. Eu tô falando da pessoa... Esquecer do tênis, parece, é só. Esse vídeo é especial para os meus amigas e amigas que eu montei pra eles, pra saber por que eu tava com um tênis diferente. Então, prestem bastante atenção, viu? Bom, eu vou começar contando pra vocês. Lá estava eu, Toda me achando, porque o dia, era o dia de levar brinquedo, Brinquedo, eu tinha levado brinquedo super legal, Tinha combinado com minhas amigas, Tinha feito um monte de coisa legal, E, ó, se tu me lembra que o meu cabelo ainda tá um pouquinho cacheado, É que eu tive, tipo, uma festa, sabe? Uma festa de última hora, E daí eu fiz cachado, E daí até hoje, não sabe, eu dou uma nojinha. Ficou meio assim, sabe? Aí eu fui pra escola assim mesmo, Tava toda bonitinha, E... Eu tava tão preocupada, Eu tava tão preocupada com o meu brinquedo, Eu tava tão preocupada com a mochila, com as coisas, E aí eu fui lá toda arrasando, Fui tudo lá pro carro, E tá, né? Eu dei aquela cochilada no carro, Que nem eu sempre dou. Quando, aí, Eu sempre acordo, Um quarteirão antes, Pra vestir meu tênis, Pegar minhas coisas, né? Pra ir pro colégio. E aí, eu falei, Estamos chegando, Deixa eu lá, Vestir meu tênis. E se acontece, Quando eu olho, Vestir meu tênis, Aí eu, Papai, esqueci meu tênis. Meu Deus. E já é a segunda vez, Que isso acontece comigo, gente. Porque da primeira vez, Até deu pra perdoar, né? Porque, Era o dia da piscina, Eu tava nos jogos, né? Aí teve, tipo, Um banhinho de piscina, E aí, Eu tinha levado um chinelo, Daí, A minha mãe tinha vindo junto, Me levar. Aí, A gente trocou, Eu fiquei com o tênis dela, Porque eu tô quase calçando o número dela, Aí deu. Eu fiquei com o tênis dela, E ela ficou com o meu chinelo. Valeu a pena, né, gente? Pelo amor de Deus. Daí, né? Deu pra perdoar, Tão de jeito. Mas dessa vez, Mas dessa vez, O brinquedo maravilhoso! O que acontece? Esquece o tênis. Isso. Essa pessoa aqui, esquece o tênis. Essa pessoa. Quem já aconteceu alguma coisa do tipo parecida? Tipo, esqueceu alguma coisa importante? Blá, blá, blá. Esqueceu a mochila? Alguma coisa assim, né? Conta aqui nos comentários. E daí, o que aconteceu? Aí, meu pai me deixou no estacionamento. Ele avisou pra moça que eu tava dentro do carro. A moça ficou me vigiando, né? E... Daí eu liguei pra minha mãe e falei... Tá difícil hoje, né? Tá difícil de gravar? Daí eu liguei pra minha mãe. Mamãe, esquece o tênis. Tá, eu contei tudo pra ela. Ela falou, filha, não tem jeito. Não tem jeito agora. Daí o que aconteceu, gente? Aí, ele contou pra mãe de um amigo meu. E, gente, eu tô muito agradecida até hoje. Um beijo. Você sabe quem é. Você sabe quem é. A mãe do... Depois eu lembro o nome. Eu até esqueci agora que eu tô tão concentrada no barulho. Um beijo. Eu sempre esqueço o nome dela, mas... Um beijo. Obrigada mesmo, tá bom? Eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Se você tiver... Eu quero mandar um beijão pra ela. A mãe do meu amigo, ó. Então, aí eu falo... Marcelo, por que que você não vai lá no meu apartamento? Que ela mora perto, né? Do colégio. Por que que você não vai lá no meu apartamento? Aí eu vou lá e... Talvez eu empreste um tênis pra ela. Sei lá. Pra ver se cabe nela, sabe? Daí a gente foi atrasados, né? Deixou o Enzo lá no colégio. Vamos lá, né? Pegar meu tênis. E o que aconteceu? Aí pegou, né? Vestiu. A gente agradeceu. Aí a gente foi pro colégio. Tá. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas o seguinte. Não foi só isso, dia de azar. Não foi. Não foi. Esqueci de lugar ao ar. Pera. Não dá pra ficar assim, não. Pera. Pé, 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 pé. Já volto, galera. Opa. Não dá desse jeito não, gente. Atenção. Oxi, grila, meu. Que que foi isso? Aí, depois desse desastre na câmera, nada aconteceu. Mas tudo bem, né? Porque eu estou gravando no meu tripé enorme pra focar daqui pra... Bom, gente. E não foi só isso, dia de azar. O dia de azar, gente. E pelo incrível que pareça, sempre parece nas minhas sextas-feiras. Não sei porquê, ou aconteceu um desastre, ou eu fico de castigo, ou tudo acontece sexta-feira. Então, por esse motivo, eu não gosto de sexta-feira, mas tudo bem. E, gente, não tem nada a ver com sexta-feira 13, tá, gente? E outra. O que que não desce? Aí, né? Não tinha o que fazer. Porque azar acontece. E daí eu tava lá, né? Toda bonitinha. Teve alguns amigos que elogiaram. E algumas meninas também. Mas teve algumas meninas. Teve algumas meninas? Que é o seguinte, né? Que me perguntaram assim mesmo. Me perguntaram assim mesmo. Se alguém daí das meninas que fizeram isso e tiveram me assistindo, agora eu vou fazer um desabafo. Olha, eu fui pra uma festa. Gostei do meu penteado. Dane-se quem não gostou. Se tiver alguma coisa atrapalhando, posso tirar? Posso tirar? Dane-se. Dane-se quem comentou mal do meu cabelo. Dane-se quem falou, pé, 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 atuação que vai pra Hollywood. Bora lá. Só vou pegar uns acessórios. Galera, o vídeo, ele ficou muito longo. Então, vai ter duas ou três partes, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí no canal, tá? Que vai passar a próxima parte. Eu já tô editando a próxima parte, tá bom? Então, beijo e fui. Até a próxima parte do vídeo.